Música Esse evento foi uma iniciativa do professor Ângelo, o reitor da nossa universidade, que em função de toda essa questão que está sendo debatida, discutida e vivenciada nos últimos tempos, agora no estado do Sergipe e no Brasil como um todo, especificamente mais no Nordeste, ele resolveu então chamar, convidar os pesquisadores da universidade, instituições públicas e privadas, que estão diretamente vinculadas com a pesquisa ou com as ações que estão relacionadas ao tema, para debater ações estratégicas nas quais a universidade possa contribuir. Esse fórum, na verdade, ele tem com grande importância permitir um encontro entre os pesquisadores que trabalham com as doenças e agravos que são transmitidos pelo Aedes aegypti, no sentido de que a gente fizesse dentro da universidade o levantamento do estado da arte, do conhecimento que nós temos sobre essas doenças e sobre o vetor, sobre o Aedes aegypti. Apesar da gente no estado não ter conseguido isolar o vírus ainda, tivemos um surto no começo do ano de um quadro clínico semelhante a zika vírus e esses quadros todos, em sua maioria, eles têm sido relacionados a essa infecção prévia. A gente não sabe se é o único fator a presença do vírus, ou se existem outros fatores que estão associados, aumentando o risco da microcefalia ou não. Não sei se todos os senhores sabem, o Sergipe é o segundo maior produtor de laranja. E a laranja é um bom fornecedor de limoneno, né? Umas possibilidades são ações como essa que estamos tendo hoje aqui, onde você tem a discussão de vários segmentos da sociedade, você tem pesquisadores, você tem pessoas de órgãos públicos e a própria comunidade, para mostrar realmente o que a universidade pode fazer e contribuir realmente frente a problemas como esse que está tendo agora. É necessário você ter uma ação conjunta entre pesquisadores, extensão, para você ter um diálogo e a partir desse diálogo você discutir ações para você exteriorizar isso. Realmente, um pesquisador sozinho, às vezes, não tem essa visão. Ele precisa de ações conjuntas com outros pesquisadores que trabalham na parte de extensão. Para você conseguir fazer com que isso saia realmente entre a muro da universidade. O que eu vejo é ações como essa, de discussão, de mostrar um problema, de ver que realmente a sociedade está precisando de uma solução para um problema. A universidade é a maneira de contribuir, seria isso, nessas discussões. A pró-reitoria de pesquisa e a pró-reitoria de extensão estão começando a trabalhar mais conjuntamente. Um exemplo disso são os encontros de extensão científica, os encontros de iniciação de extensão. Estão se unificando justamente para a ideia, justamente para os pesquisadores começarem a ter essas visões. A extensão e a pesquisa juntos. Para quê? Justamente para a pesquisa sair da universidade. Nós saímos daqui com estratégias bem delimitadas. Com ações que serão desenvolvidas tanto no âmbito interno da universidade, de mobilização da nossa comunidade acadêmica, e das parcerias que foram firmadas aqui com o Estado, municípios que participaram. Então, os pesquisadores atenderam o chamado, vieram. Vieram estudantes de pós-graduação, vieram gestores. E acho que dessa parceria nós vamos ter bons resultados, no sentido de, não só no combate às doenças provocadas, vetorizadas pelo Aedes aegypti, mas também de outras ações na área da saúde que nós podemos potencializar no Estado. Eu vou finalizar agradecendo ao chamado dos pesquisadores, dos segmentos responsáveis para o Estado, para os municípios aqui dentro, sabendo que hoje é o primeiro diálogo, nós estamos abrindo um diálogo, que nós vamos fazer um diagnóstico, mas eu quero dizer que essa política pretende atingir os 75 municípios de Sergipe. Esse é o primeiro diálogo que nós estamos fazendo. Nós estamos pensando estrategicamente nos próximos diálogos, buscar outros parceiros, buscar outros segmentos para que a gente possa ter mais efetividade nas ações. Eu agradeço novamente e espero que a gente tenha aí um bom início da atividade. Muito obrigado.